Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Amanhã é dia D de mobilização contra a gripe. Os postos de todo o país estarão abertos para vacinar a população-alvo. E quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas até o final da campanha no dia 1º de junho. Dessas, 43 milhões fazem parte do grupo prioritário, que inclui idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e mulheres que realizaram o parto até 45 dias. A escolha desse grupo prioritário segue recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Todos os anos o Ministério começa essa campanha um pouco antes do inverno, que é quando há uma maior circulação do vírus do influenza, que é o vírus causador da gripe. E é importante lembrar que a vacina contra a gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou até mesmo morte. Ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, segundo a OMS, que é o H1N1, H3N2 e influenza B. Então, Roberto, lembrando mais uma vez aí, quem ainda não vacinou, amanhã é o dia D contra a gripe e vai ter mobilização com vários postos de saúde abertos para atender a população. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Gabi. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. E o IBGE divulgou hoje resultados do comércio em março. Os dados mostram que o varejo acumulou altas de 13,8% no ano e de 13,7% nos últimos 12 meses, mantendo a recuperação em curso desde outubro de 2016. Em março de 2018, o volume de vendas do comércio varejista nacional variou 0,3% frente a fevereiro. O maior avanço foi observado em combustíveis e lubrificantes após quatro meses registrando queda. Outros destaques são artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, tecidos, vestuário e calçados. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, adiou a troca de placas dos veículos brasileiros no padrão dos países do Mercosul. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. As novas placas padrão Mercosul vão ser implementadas pelo Brasil a partir de 1º de dezembro deste ano para veículos novos, para aqueles que estiverem em processo de transferência de município ou de proprietário ou ainda quando houver necessidade de substituição. Para os veículos que já estão em circulação, não vai ser preciso fazer essa troca. A resolução determina que as empresas só poderão fabricar e comercializar as placas se estiverem credenciadas no Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Já a venda vai ser feita de forma direta entre as empresas credenciadas e os proprietários dos veículos. Os preços também serão definidos pelos fabricantes. Argentina e Uruguai já utilizam as novas placas padrão Mercosul. As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios estão abertas até 29 de maio. São quase 5 mil vagas em todo o país. O candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos. No caso de pessoa com deficiência, não há limite de idade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site dos Correios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR apoio. A TV do Governo Federal. Você tem um caminho para você e continue com uma existe aqui na NBR. A TV do시간 ... O que você quer falar como uma boa tarde para você e dem تعYeah. A TV do CAR de farmá-lo chê e tem um tempo leve à parede direção que abuse de saúde por CO. A TV do Senhor estão abandonando umaerta até 24 anos completos. O que você quer dizer que 와 a gente tem?